As vezes eu acordo e me sinto distante de tudo As falhas não me derrubaram, elas só me fizeram mais completo Acordo, me olho no espelho e vou assumir sentir cada vez mais distante de tudo Distante de tudo, distante de tudo Tá distante de tudo Distante de tudo, distante de tudo Distante de tudo Distante de tudo Distante de tudo, distante de tudo Distante de tudo, distante de tudo Distante de tudo, distante de tudo Nossa lifestyle é um insulto Faz da minha fé meu escudo Eu sou o caminho no escudo Sou a luz no fim do tudo Quem vem da onde nós vivemos Tem que ser melhor em tudo A vida coloca você em teste O mundo parece cair as vezes Ninguém vai te dar o que você merece Tomamos de volta o que não era deles Nós é bem maior do que nós parece Ganhamos por mais que você não assiste Esquece o desinteresseiro dos falsos animos Porque sua vida vai ser graçando Estrela Porque você tá tão distante Da terra Princesa Seremos eternos amantes Na guerra As falhas não me derrubaram Elas só me fizeram mais completo Acordo, me olho no espelho E posso me sentir cada vez mais Distante de tudo 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 So far from people who ain't clapping till I won some So far from friends who got their hands out who ain't done none So far from when all this was merely just a dream See I'm whatever I believe myself to be Far from who I was before I don't know who that is no more I don't know what else is in store I'm far from thinking I know more If it's meant for me I know it will be mine I'm far from worrying I'm running out of time As falhas não me derrubaram Elas só me fizeram mais completo Acordo, me olho no espelho E posso me sentir cada vez mais Distante de tudo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri